Olha, mensagens de ameaça à Universidade Paulista foram encontradas pela polícia em um campus do bairro de Tatuapé, em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a mensagem de ataque foi achada em um banheiro masculino por um funcionário da instituição. Em nota, a Unip informou que as aulas não foram canceladas, mas a segurança na universidade foi reforçada. A polícia ainda não identificou o autor da ameaça.